Um atleta completo. Bora lá então, curtir Jade Barbosa nas barras assimétricas. Por enquanto a maior nota segue sendo da Amanda Lima, 12,800. Camila Almeida teve 12,500. Alô Paris 2024, esse é o foco da Jade. Fecha a sua apresentação, já estamos na reta final, definição de medalhas já, né? A Jade é a penúltima atleta, vem aí a Lohane. Ana Paula Luque. É, a Jade passa muito bem na apresentação. Como ela mesma disse, ela ainda não está 100%. Ela ainda faz uma saída simples por conta da operação da cirurgia que ela fez no joelho. É uma saída de mortal esticado. Mas dentro da série, ela faz duas largadas e retomadas, várias passagens de barra, giros na posição da parada de mão. Ela passa muito bem. No primeiro dia ela tirou 13,200 e eu acredito que hoje ou ela mantenha o melhor ainda um pouco mais essa nota. Brigando aí somente, acho que com a Lohane, que tirou uma nota excelente de 14,100 no primeiro dia de competição.